Já falei pra você que isso não é hora de fazer isso Mas eu tô... Não vou fazer mais, cara Se você continuar falando, não vou fazer Para mesmo Não, 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 não quero, cara Não, não, não Está começando mais um vídeo aqui para o meu canal E hoje nós vamos invadir a casa Um local de gravação de uma pessoa muito famosa Que vocês conhecem, vocês gostam muito Vou deixar o suspense no ar pra dar essa entradinha Pra rodar já a vinheta Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo que eu tô sempre postando aqui Já deixa nos comentários qual famoso você acha que eu vou encontrar hoje E o que eu vou aprontar com ele É hoje Solta a vinheta, solta Ninguém mandou convidar a gente, né, Fabinho? Ninguém mandou, ninguém mandou Não sabe o que ele fez Convidou, não sabe o que aprontou Nós vamos fazer assim, nós vamos tirar tudo Aquelas que nem... Às vezes é um local de gravação muito boa E a gente chega assim, ó Tudo bom? Tudo bom, tudo certo? Obrigado Expectativa, aaaah Realidade Como é que tá? Tudo bem com um copo d'água? Obrigado, tchau, tchau, viu? Foi um prazer Ih, galera, eu não sei se é a casa dele aqui, hein A gente vai descobrir Meu Deus, quem apareceu aqui? Olha Gente, o que você tá fazendo aqui, cara? Cara, só não me engano Você é um... Você é um... Não, não, você é aquele cara... Você é um cara de casa Gente, você tava lá em casa hoje Gente... Gente... Ah, sou eu, cara Era aquela que ia fazer uma cena Eu já falei pra você que isso não é hora de fazer isso Mas você topou Não vou fazer mais, cara Se você continuar fazendo, não vou fazer Para, você topou Não, não, não quero, cara, amor Não, não, não... Caralho, hein? Tá bom E não tem final, vida Só isso Só isso E você me... Misógino Interrogação Isso Maurício Meirelles Desumilha Luísa Sonza Fala, galera Arrasta Arrasta pra cima Deixa o like, hein? Viemos aqui Aqui parece meio tua casa, né? Pois é Pois é Entre aí pra tomar um cafezinho Vamos lá Mostra aqui O que vai rolar hoje, Maurício? Conta pro povo Hoje vai rolar o Striptease de Via Napolitana Que está entrando agora no mundo Vai cair bastante os views Eu vou ficar pobre com isso Eu vou retroceder minha conta bancária E a coisa de mostrar você e Paulinho em ações sexuais Jesus Só que é a ideia Eu gostaria um mamilo esquerdo aqui Um mamilo direito ali E é legal que nossa Só uma vez por mês, né? É igual Mas ganha bem, Maurício? Como é que é? O quê? No OnlyFest Eu e a Emily, não Não ganha bem? Não ganha bem Só a Emily ganhava Só a Emily ganhava Então eu vou fechar com a Emily Com o OnlyFest Então é isso, galera Semana que vem Estamos em Maldivas O Paulinho está melhorando Por que você acha que eu coloco ele direto nos vídeos? Melhorando, Maurício A mulherada gosta, né? O quê? É, né? Ele é o sucesso É, ele é É igual a ele Só me beia assim, eu juro pro Deus E ainda É mais feliz Saiu E viaja pra Maldivas Mas antes Eu queria Antes de falar sobre o assunto Direito Como é que é estudante de direito Essas bosta Paulo Pronto E a Bia Napolitano Eles são advogados Mas antes de serem advogados Eu preciso falar um negócio A Bia Napolitano É uma menina Com muito famosa Por conta De seu canal No Instagram No Youtube Você tá com quantos seguidores? No total Acho que uns 7 milhões 7 milhões de seguidores E todas assim E ela começou a fazer vídeos Ela era advogada Se tornou uma influenciadora Tá trazendo o Paulinho No meio do rolê E a gente vai fazer perguntas Sobre esse universo Que a gente não faz ideia Como é que é o direito? É legal Peguei Oito segundos O ser humano Ele para De prestar atenção É você Ou disse Legal que esse vídeo Que tem uma hora Diz o Maurício Mas do que você tava falando mesmo? É quase como uma Uma exata As leis Elas tem uma constituição E elas tão lá Como é que um sabe mais do que o outro? Como é que você consegue saber mais? O cara tá estudando direito russo É isso? A cada hora Então a cada 60 minutos 2.14 novas normas São publicadas O que é isso? Quando a gente acabar aqui Duas novas normas Vão ser publicadas Dia a dia do escritório Porque até Porque até que eu queria montar uma empresa na minha área Porque o dia a dia me irrita um pouco Essa coisa de Eu tenho que acordar às oito horas da manhã Eu tenho que estar oito e cinquenta no escritório Eu tenho que almoçar de meio dia a uma Eu gostava assim De almoçar com a galera Sabe assim Aí o Paulinho falou Então você tá no lugar certo Gostava muito das pessoas Sinto falta das pessoas Você sabe Sim, sim A internet é uma profissão um pouco solitária Se você pensar Você fala com o celular Com a tela Tá, e aí ela passa Ela ganhou uma carteira E ela pode perder Ela tem uma renovação Não É muito escravo fazer isso Doutor Paulinho e sua esposa E a mina que dança Gente, vai ficar pensando que eu danço Eu também samba Não A Bia Napolitano é sensacional Peço pra todo mundo seguir ela aqui na descrição do vídeo A Bia é uma das pessoas mais legais que tem na internet Ela é uma grande amiga E uma pessoa que eu gosto bastante E ela tem que ir embora agora Porque ela tem voo agora pra Maldivas Ela vai fazer a terceira temporada Isso No reality show Terceira temporada do reality dela Que é Tributando Maldivas Que ela vai com Paulinho Descobrir Um tributo ao Um tributo Tributo ao nosso bem Tributo a Paulinho No final, o que que era? Achismos Era um achismo, galera Vocês acharam que era o que? Acharam que era o que? Acharam que era o que? BBB? Não Não é Embora pode ser que a Bia vá para o BBB Eu contei um pouco sobre isso no achismo Que logo vocês vão saber Você sabe que dia que sai já? Não sabemos E a gente pode falar uma data fictícia Três de novembro Três de novembro Gostou, Paulinho, de ter participado? Tô triste de você ficar Quanto tempo que eu abri o BBB? O BBB é três meses Mano, vamos falar sobre isso Eu acho que eu sou eliminada na primeira semana mesmo É verdade Manda um beijo pra todo mundo aí Não Pra todo mundo não Porque a gente que eu não gosto Tá bom Só pra uma galera Foi bom esse episódio, hein? Pô, nos divertimos Eu e Paulinho participamos do achismos Com o Maurício Meirelles Óbvio, né? Ele é o apresentador Ai, quase que eu caio Fabi, tu gostou? Muito Foi muito legal, né? Foi muito massa A gente falou basicamente Sobre os bastidores do direito Eu falei um pouco Sobre produção de conteúdo Mas a gente falou bastante Sobre o universo do direito E várias coisas que aconteceram Quando eu era advogada ainda O Paulinho contou várias coisas Também da profissão dele Então é isso E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa seu like aí Que eu quero ver esse like aí Cadê esse like, Fabi? Tô? Ah, ah, cadê esse like? Ativa o sininho Pra você não perder nenhum conteúdo Deixa nos comentários O que você achou desse vídeo? E se inscrevam no canal Pra ajudar a gente Tá bom? Um beijo Tchau, Paulinho Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau, Fabito Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau